O Evangelho hoje fala de um tema também bastante difícil, a vida a dois, o homem e a mulher. E eles vão recordar que Moisés, há um tempo atrás, deu esta certidão de divórcio e Jesus vai recordar o quê? Ele fez isso por causa da dureza do coração daquele povo, mas não era assim desde o início. Quando existe o amor entre o homem e a mulher, mesmo nos desafios, nas dificuldades, tudo é possível de se complementar. Não é fácil, mas o exercício do diálogo, do perdão, o exercício da compaixão, o exercício da paciência. E exatamente cultivar, para que a vida a dois, ela possa ser sempre uma construção de um elo, de uma identidade, de uma certeza que um dia ambos resolveram exercer, viver diante da presença de Deus. Um tema interessante, porque somos famílias, famílias que querem viver o projeto de Deus dentro do próprio lar. E por isso nos questionamos o tempo todo, sobre esta lógica do respeito, esta lógica do amor, que é tão desejada pelo próprio Cristo e ensinada a todos nós. Que esse evangelho desperte em nós, não aquele comportamento passado, a dureza do coração, mas que desperte em todos e particularmente nos casais, esse sentimento de compaixão, de parceria, de unidade em Jesus Cristo. Deus abençoe você!